39 alimentos para incluir na dieta low carb. Dicas de alimentos para dieta low carb. Os alimentos low carb, como frutas, vegetais e os frutos secos, contêm ótimas quantidades de fibras e gorduras saudáveis. Ajudam a prolongar a saciedade e podem compor a dieta de emagrecimento. Alguns alimentos para a sua dieta, tais como carne, frango, peixe, ovos. Você pode inserir amêndoas, nozes, castanhas, avelãs, gergelim, chia, linhaça. Inclua também abobrinha, brócolis, couve-flor, acelga, cogumelos, aipo, couve. Não esqueça do agrião, pimentão, aspargos, berinjela, espinafre, pepino, cebola. E tem mais, chuchu, vagem, rúcula, escarola, alho poró, alface. Temos também as frutas, morango, kiwi, limão, acerola, amora, goiaba, melancia, abacate. Se gostou destas dicas, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas de alimentação saudável.